E aí pessoal, beleza? Rimas Flogada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários, top 5. E aí pessoal, rapaziada, 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 rapaziada. E aí pessoal, rapaziada, 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 rapaziada. E aí pessoal, rapaziada, 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 rapaziada. Não tá te esculachando, não é a questão de eu exaltar, não é a questão de você ser a menor Mas enquanto eu vou ser com o tic, vivendo com o inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo, já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada, é que enquanto vocês me veem como monstro eu vou continuar mandando essa equiprada Pega a roupa Pega a roupa, pega a roupa, pega a roupa, pega a roupa Pega a roupa, 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 pega a roupa Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho, tu não é maluco no pedaço, mas mas menino maluquinho Ae, mas não sei que pra mim, cê são sequela, mas cê vê no CDB com a cabeça na panela Ae, você não é isso, tudo mano, uma coisa tem o que te dizer, rapá Você, cê pode se apresentar, mal satisfação, agora cê já pode me atacar Falando do passado, que faço e agora cê tá louco, tudo né, isso tudo eu sou estudi mais um pouco Panela na cabeça, tô sempre gritando ideia Mas cê sabe que agora eu canto que eu sou ativo, ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Ae, você sabe que na frente eu acelero, você é tudo negativo, meu coração é fácil dizer Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado, mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender, eu não espero, tudo do flow negativo, eu rimando te congelo Mas sabe que você foi lá que tá na ativa, felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Ae, você não é isso, 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 não é isso Vou ter que esperar demais, só que nunca vai achar Tudo perspectiva e que não passa de um cuzão, mas não tem ponto de vista em uma guerra onde ninguém passa visão Onde eu sou, não é isso, 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 não é isso Eu sou a advance, a favor daquete é diferente, quem enquanto eu bebê estava adorando o interior Só que eu estava aprendendo que não vou bora da minha mente Sabe que esse cara aqui agora é muito paca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu não queria dar resposta, eu não adoro a vinte tipos de barco A cada porta, eu só posso Agora eu vou te caminhar Quando eu preciso apanhar muito tempo Quando ele corta o objetivo, mas não é opcionada Ei, não me bora com ação não Esse não é maluco, é objetivo Eu fico pelo sorriso, eu fico pelo tolo É corrente o meu contínuo Mas não sabe porquê Na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, isso é melhor que medo Se quer ser melhor que alguém Ei, não é pior que ninguém quer Sabe que agora é por isso eu te mato Meu olho é no meu olho, em momento nenhum Hoje eu vou apoiar, eu te mato Vem, vem, não vou atacar E mão pra cima, e mão pra cima Ei, e mamacão vai morrer Vai morrer, eu vou matar Vai morrer, eu vou matar E mamacão vai morrer E mamacão vai morrer Vai morrer, eu vou matar Eu quero ver o Kevin Bray Sander Se inscreva no canal, tinha o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações apeseadas Tamo junto sim Eu te falto num prato E fando um assorrado Tiro um impala, bem a quatro É igual a ensino E se fico, tá bom? O que eu queria de melhor é pior que o computão Ei, a gente não ganha quanto o céu Mas sabe que nós somos lá de ferro na mão Mas por isso que eu faço meu agito Eu não canto em um ferro Mas o que eu fiz aqui não é isso, é escrito É o grito dos desesperados É da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E o que tem nome nas costas é o legado de um Estado Tenho a crueldade, mano, agora é André Lírio Vou fazer um bagulho, mano Você sabe que você tem grava O meu rap é tipo arma Agora eu dou no gatilho Sabe, você falou que você é o possuído Falou que você fez pacto com quem tá no poder Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo Vem o que é seu disso É pelo maldito Tá na sua pele, mano, agora eu tenho título Tome o veredito Isso tá escrito Agora o que eu falo, você é quadro e obedece o que eu digo Não, homem desse têntico Sabe que é tipo uma batalha Me dá uma nova que eu não paro Te chame de sasque, seu rei belo, essa porra Nunca vou ser seu pitaco, lorante, maro Não, 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 não E é por isso que você fica puto Você na seu braço e submissão Se outro me chame de sasque Fazer uma revolução, seu bóssil, um caputo Não, 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 não Tome o que garoto Quando o preço teme Você nunca creme Ou fala o que fato Fala o que eu fiz um pacto contigo Porra nenhuma Eu nunca assino em contrato Mas do mesmo jeito, cara É um vacilão Mano, você fala que é um sasque Você é cara muito foda Só que tudo que você faz Você faz sobre a minha direção E não é nada Liga nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra Daquilo que faz Você faz só pelo certo Senão eu vou te castigar Faz o certo, mas Sabe que agora Mano, eu faço a roda toda Encontro você Eu sim, estou a volta pro laboratório Me chame de direção real Saquilo da folha Não, porque para tudo Não peço direito Mas esse é o traço Fala pra caralho Você é uma majoração Toro que tu fraquinho Eu sou um sasque Eu te dou um pau sem o braço Ah, tá do mesmo jeito Mano, quando eu falo O bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder Que é o visual O meu poder visual não tá aqui Está no meu espírito Hoje eu não enxergo Você não vai entender O meu parceiro Agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo Que se foda Me usaço Que me deixa fortificado Se deixa fortificado, mano Contra a princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é raposa Você não é nada Fala pra caralho 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 É o bichão O que é falado Não chega o mercado O bicho Tira a fila A mão de suado Fala pra caralho 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 Você é porra da raposa Então me explica Sabe quem você é Sem a porra do Susano E é por isso que você é o Zerruela A raposa está dentro do meu espírito Só que te vejo o dobro em Miela Sem a porra do Susano O frecote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um cone Com 12 anos eu já usava o tal justo de fogo Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui O poeta morto Sabe por que eu tenho folha e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Nesse conforto MC com pensamento um pequeno me estressa Pois fala pra caralho Fala pra caralho Fala pra caralho As melhores batalhas aqui no canal No nosso lugar bem, rapaziada Se inscreva no canal Tive o seu nome É nóis E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver S blasfê Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, 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 ó Yeah, yeah, yeah Ó, 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 ó Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu estou à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É que eu vou da mente, é tipo uma armadilha Por isso eu faço isso, por mim e pela família Minha coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer É por isso eu não posso falhar, eu não perco pro ser Então, minha coroa me acompanha Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, melhor ser a metade de outra Porque eu tenho a placa-mã e o HD Mudou de rota Eu nem quero ser isso, não pode crer Sou mais rápido que tipo, tudo tem SSD Então, se me importam, LSD Eu sou Michael Thomas, ok Fox, mais rápido que você Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 Ou até um top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal Em nosso logo HD, rapaziada E também na comunidade do canal Sempre ele deixar o link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal Deixe os comentários aí no canal Obrigado.